Eu quero tchau, 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 tchau Eu não sei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Coreia ela quebrou Em Minas, escondido, cantinho, já roubou No Nordeste, a vida faz um verão a pegar Então faz um chat, o Brasil inteiro vai cantar Quando o Brasil mais quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Cheguei na balada, coitinho pra viripar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz um chat, eu não sei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Coreia ela quebrou Em Minas, escondido, cantinho, já roubou No Nordeste, a vida faz um verão a pegar Então faz um chat, o Brasil inteiro vai cantar Quando o Brasil mais quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero